Para os pais que trabalham e ficam preocupados por não ter onde deixar os filhos neste mês de férias, uma boa notícia. 43 creches municipais estão abertas para receber essas crianças e, por enquanto, tem até vagas sobrando. Para a Iriana, o mês de janeiro não tem sinônimo de férias. A auxiliar de limpeza trabalha normalmente durante todo o dia e, antes de entrar no serviço, precisa deixar as filhas na creche. O choro das gêmeas de 3 anos é inevitável e o coração de mãe sai apertado. Mas não tem jeito. Para ela, a creche é a única opção. Porque elas são trigêmeas, né? Então, para achar uma pessoa, na verdade, é muito difícil, né? E, assim, é muito caro também. Então, para mim, foi uma ajuda muito grande. Eu fico bem mais tranquila, bem mais sossegada. A rede municipal oferece o atendimento durante as férias escolares e algumas creches funcionam em esquema de plantão. As crianças podem ficar nas unidades das 7 da manhã às 5 da tarde. Aqui recebem 5 refeições e aproveitam o tempo brincando. Para fazer a inscrição dos filhos, os pais devem ir pessoalmente aos polos de atendimento, divididos em 13 regiões da cidade. Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Freguesia e Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã-Tremembé, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é atender até o dia 31 de janeiro cerca de 8 mil crianças nas 43 unidades espalhadas pela capital. Mas, por enquanto, o movimento ainda é considerado pequeno. Apenas 150 vagas foram preenchidas até agora. Por ocasião do encerramento do ano letivo de 2012, os pais foram alertados de que a rede ofereceria os polos para atendimento das crianças. Acredito que o convívio familiar seja importante e seja por conta disso essa baixa procura. A expectativa é que vocês recebam mais crianças a partir de agora? É possível que sim. Nós temos vagas e basta nos procurar. É um prazer. É um prazer.